E aí, clã Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com Lost Ruins Metroidvania pra PC, sensacional, uma surpresa este ano, né? E vamos continuar nossa gameplayzinha, bem corrida. Certo, o último episódio a gente veio pelo submundo aqui, botamos uma bruxa, e foi isso. A gente pegou um item, agora a gente pode até andar em ácido, né? Então nós pegamos os diários aqui, acho que tem um corta-caneiro. Nós estamos usando a machadinha, que é muito boa. Vamos usar o item aqui, se eu não me engano. Isso aqui abre uma passagem, e a gente vai pegar um escudo sensacional. Exatamente isso. Esse escudo aqui, a gente tá usando uma build de escudo e machado, esse escudo é absolutamente apelão. Por quê? Ah, eu esqueci de falar por quê, né? Não por quê. É porque, após você bloquear, se você bater, você não tem um segundo, tá muito alto o áudio, porque eu tenho que abaixar um pouquinho. O único defeito desse jogo é o áudio muito alto, porque ele não salva as suas configurações. Bom, a gente tá tentando fazer o final bom, então não estamos pegando nem um baú, até o final, até chegar a um determinado ponto, a gente vai pegando nem um baú. Então, o escudo, ele permite que você... Um franguinho? Não, 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 não. Às vezes acontece isso tudo. Isso acontece com o franguinho escorregar pra fora da tela. Vamos comer um franguinho. Não deu muito HP não, viu? É uma cenoura também. Nessa área aqui tem essas abelhas, que elas são um inferno. Tá vendo como recupera HP? É muito, muito útil. Nessa área que a gente entrou, os inimigos são mais pesados, viu? Então, muito cuidado. Então, aqui o Boris. O Boris, ele faz vendas de dinamite de poções. Mas se você concluiu a venda com ele, você pode armar a ponte, ele vai atravessar e vai mostrar pra você. A gente pega um item que agora os preços ficam mais baratos. Vamos fazer o nosso save. Aqui tem uma área secreta, não sei se a gente tá fazendo. Vamos poder, vamos fazer o que tem aqui. É um baú, então, melhor não mexer com isso não. Nem tentar pegar a flecha, porque se abrir o baú, o final é ruim. Tem que esperar aí que a abelha não viu a gente. Foi um sucesso, deu tudo certo. Acho que aqui é o que a gente encontra a primeira arqueira inseta. Essas arqueiras, elas são um inferno. A festa é envenenada. A gente encontra a diabinha de novo. Ela vai pedir pra gente... Pra gente arranjar pra ela uns frangos. Ela quer seis frangos. Vai comer todo o frango. Aqui é um teleporte. A gente não vai mexer nisso. Não vamos cumprir essa missão. Talvez aí... Olha lá, olha. Olha lá essas flechas. Que vida é para os itens. Mais um frango. Só com menos frangos. Esses frangos estão dando menos HP depois do update. Com toda certeza, está dando menos HP. Está bem menos apelão. Ela não consegue atirar tão baixo. A gente caiu no mesmo lugar. No mesmo lugar. É perigosíssimo. Esse slime azul. Vamos comer um frango. A gente está muito abusado. Muito abusado. Agora deu tudo mais ou menos certo. A gente só tem que voltar lá e derrotar a arqueira. A algum custo. Por sorte, a passarinha saiu. Está dando, dando, hein? Vamos fazer uma comilância aí. Comi uma sopa sem querer. Porque tem um puzzle interessante. Se você derrubar o igorna para a esquerda, você abre a porta para baixo. Tem uma área secreta. Se derrubar para a direita, você abre o caminho normal. Então, tem que ter cuidado para o laser não atirar em nós mesmos. A gente não tem dinheiro para nada. A gente não tem dinheiro para nada. Estamos pobres no máximo. Essa plantinha, ela não é difícil. Sempre com muita cautela, isolando os inimigos. Se não, é uma coisa que complica muito, muito rápido. A gente vai ter cuidado com o som. A gente vai ter cuidado com o som. A gente vai ter cuidado com as insetas arqueiras. É só assim mesmo. Não tem dinheiro. E a gente já vai para o chefe da área. Salvar. O jogo é bem abundante de saves. Não. A gente está com pouco HP para enfrentar essa equipa. A gente está meio enjoada. Vamos lá enfrentar essa Monster Girl. Quem curtiu Momodora vai curtir esse jogo. Com toda certeza. Esse bicho é totalmente irracional. Não tem nem conversar com ele. Ainda bem que o Scooby continua apelando. A gente vai me recuperar. A gente vai recuperar. Agora se afasta que é a segunda fase dela. Enquanto é fácil, dá para jogar com uma única mão, não dá não, esse seed só fica despertado Se afasta dela quando ela atirar para cima Exige aí paciência Cuidado para não ser envenenado E ela tem essa coisa, espera aí, espera aí Vamos comer um presunto, dois presuntos e uma laçã Uma pomada para curar o seguramento Ela tem isso aí, para subir Não dá para chegar perto dela Ele tem que cortar as teias, que assim como é que protege? É só ter calma, coisa que a gente não tem Essa descida dela é terrível Ela pode te envenenar Mas é basicamente ficar segurando escudo o tempo todo, sem se aproximar muito E a hora que ela subir, tem que cortar as teias com rapidez Vou só dar um dano na teia, mas... Se depois ela desce Ela envenenou a gente, então a gente vai tomar uma tiro Mais um rabanete Estamos indo bem, dá para evitar as flechas dela aqui nesse ponto Falta tão pouco Feito Devotada a Nhanha A menina Arachnidia E aqui, eu acho que a gente já vai chegar A ponto Onde Você Inicializa não Garante um final bom Vamos lá Essa menina caída Com certeza Tem algo importante Ela Ela lembra um pouco a falecida A gente encontra A gente encontra a Elphax Que está surpresa com a nossa evolução A Elphax Tem nos ajudado Com o Boris E a gente encontra essa menina Que é a que falou para não abrir nenhum baú Vamos falar com ela Você É uma área É uma área Absurdamente difícil Você pode retornar e pegar todos os baús E quando voltar nela E quando voltar nela Ela vai te abordar É uma área Parece que é um projeto Ficou muito bom Pena que é curto Mas ao mesmo tempo não é Porque é bem difícil pegar as mães no começo Gostaram do vídeo? Deixa o like e se inscreva no canal A gente joga jogos indie E recomendações Esse é um jogo indie Bastante obscuro Pouco comentário A gente agora tem no Discord Agora há dois anos A gente tem um servidor Discord O link está na descrição E a partir das quintas-feiras A gente está fazendo live no Twitch Você chegou até aqui Muito obrigado Deixa um comentário para a gente A gente gosta de estar lendo e respondendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade